Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver informações exclusivas a respeito do Galaxy S6, tem também mais um desdobramento daquela polêmica que envolve a mudança de cobrança pela internet móvel e outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Esse Hoje no Tecmundo começa com notícias exclusivas. O Tecmundo obteve informações a respeito de modelos, preço e data de lançamento do Galaxy S6 aqui no Brasil. Uma fonte ligada à Samsung revelou que o Brasil vai receber dois modelos do top de linha da Samsung. O S6 de 32GB estará disponível nas cores preto, branco e dourado pelo preço de R$ 3.299. Já o S6 Edge terá as cores preto, branco, dourado e verde, essa chega um pouquinho depois, com preço de R$ 4.299. A pré-venda desses aparelhos começa no dia 16 de abril nas lojas online. As vendas no varejo começam no dia 25 de abril. Um detalhe é que os aparelhos serão produzidos no Brasil em fábricas localizadas em Manaus, no Amazonas, e em Campinas, no estado de São Paulo. Vamos falar um pouquinho do Windows 10 agora? Nessa semana, a Microsoft afirmou que mesmo quem tem uma cópia pirata do Windows 7 ou do Windows 8.1 vai poder fazer o upgrade para o Windows 10 na faixa. Mas, tem um porém nessa história. A Microsoft vai liberar o novo Windows para todos, mas o sistema não vai ser licenciado automaticamente. Então não vai acontecer esse milagre de Windows pirata virar original. E aí não fica claro o que vai acontecer exatamente. Será que vai lá ficar pipocando uma mensagem de ativação quando o Windows 10 não for licenciado? Vai que pode simplesmente não acontecer nada também. As informações são de Summit Sarkar para o site Polygon. Ainda falando no Windows 10, a versão para smartphones do sistema vai ter recurso de gravação em câmera lenta. Segundo o Surur do site WM Power User, a Microsoft vai aproveitar o lançamento do Windows 10 para adicionar esses recursos. Além disso, outras novidades devem aparecer, como controle independente de flash, gravação em 4K, criação de perfis personalizados e possibilidade de usar recursos HDR em filmagens. Outras possibilidades que chamam a atenção é a opção de registrar imagens com aspecto quadriculado, provavelmente para postagens no Instagram, além de um sistema de detecção de faces aprimorado. Seguindo com o vídeo de hoje, a fabricação do próximo Nexus já virou novela. Agora quem aparece como provável candidata a fabricante do aparelho é a LG. Segundo o Alan F. do site Phone Arena, a imprensa da Coreia do Sul acredita nessa possibilidade por conta de uma visita de engenheiros da Google à matriz da LG, que já fabricou o Nexus 4 e o Nexus 5. E aí, quem vai ser a parceira da Google, hein? Mais um destaque no vídeo de hoje é que o Popcorn Time provavelmente vai se basear no protocolo P2P. Para quem não conhece, o Popcorn Time é como uma versão pirata do Netflix. E segundo Andy Greenberg do site Wired, os administradores do serviço estão tomando medidas para que os conteúdos disponíveis sejam armazenados pelos próprios usuários, e não mais em domínios e servidores centralizados. É um jeito parecido com o do BitTorrent. Isso pode fazer com que o aplicativo funcione mesmo que os servidores dele sejam tirados do ar. Os usuários do Popcorn Time já passam de 100 mil por dia. E a gente termina o vídeo de hoje com um hub USB bem bacana. Dá uma olhada em como ele funciona. Um hub é aquele acessório que aumenta a capacidade de conexões USB de um computador, e um projeto que está no Kickstarter para conseguir fundos propõe o seguinte. São módulos de USB, então é como se fosse um hub infinito de conexões. O acessório principal se conecta ao computador por um plug comum, mas os periféricos são conectados por um pequeno cabo. E aí novos cabos podem ser integrados a esse principal. O Infinite Hub já conseguiu ultrapassar a meta de 10 mil dólares que os criadores queriam para iniciar a sua produção. E é isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Se você está assistindo pelo Facebook, clica no link que está na postagem para conferir todas as notícias que mostramos aqui. Se você está assistindo pelo YouTube, esses links estão na descrição do vídeo. Se você ainda não curtiu a página Tecmundo no Facebook, curte lá. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve para receber as últimas novidades. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com quem você quiser. Essa camiseta aqui, se você curtiu, pode acessar o site asbaratas.com.br que ela está lá para você. A gente volta na segunda-feira. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho